A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estamos de volta, de novo com o nosso programa. Que bom entrar no seu lar e que bom passar esses minutos com você. Confesso que já estava com saudade desse nosso encontro diário. Então, comecemos com os aniversariantes deste sábado, dia 18 de janeiro. Parabéns a vocês que aniversariam neste sábado, dia 18. Parabéns a Ana Cristina Oliveira, Julene Dantas, Érico Vinícius, Rosana Souza, Adeliane Souza, Sarinha Gonçalves, Luciana da Silva, Welic, Keila Cristina, Maria Rosa, Ieda Oliveira, Naira Lima, Elinari Carvalho, Júbia Souza, Silviano Rodrigues, Mateus Santos, Márcia Almeida, Célio Vieira, André Ribeiro. Parabéns também ao Zé de Fátima, lá na paróquia de Cidelande, celebrando seus 60 anos de existência. E parabéns a Camila e a José Andro, que celebram hoje seu primeiro ano de vida matrimonial, vida conjugal. Parabéns a vocês. Celebrem com alegria essa data, afinal, ela tem um significado, ela tem uma marca na sua vida. Você existe a partir deste dia, a partir desta hora. E como é bom recordar isso sempre como um dom de Deus. A vida é dom de Deus, a vida é graça de Deus. Vamos viver essa vida como dom, vamos enfrentar todos esses males com o testemunho da alegria, do perdão, da solidariedade e da paz. Não vamos imitar. A sociedade não deve ser imitação cópia para nós. O que deve ser imitação cópia para nós é o Evangelho, é a palavra de Deus. É essa palavra que deve nos orientar, deve nos motivar, deve fazer com que nos tornemos sempre mais irmãos uns dos outros e filhos de Deus. Que a sua vida seja sempre abençoada e que a sua vida seja dignificada pela vontade de Deus, Pai Todo-Poderoso. Que a sua vida seja sempre abençoada e que a sua vida seja dignificada pela vontade de Deus.